Bom, a Gunadrava, na primeira parte do mantra que a gente fez hoje, o mantra foi muito na ideia de alguma coisa meio que corrida, meio que sem tempo para respirar, meio que aquele coelho da Alice, sabe, estou atrasado, estou atrasado, estou atrasado, estou atrasado. Foi meio que essa a primeira parte do mantra lá do Ganesha. A parte do segundo mantra, que é o que a gente vai conversar hoje, do Oragadeiro Gão, foi o Splash, que é um aspecto que a gente vai ressaltar dessa guna hoje, que é tipo batendo para um lado e para o outro. Tiplaf, 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 tiplaf. Que vocês escreveram como a água batendo da cachoeira, né? É meio que isso, mas tem uma afinação ali específica. E o terceiro, ele, o do Namami, ele estava bastante numa ideia de ser algo que corria e o aspecto da fluidez que a gente associa a essa palavra no geral em português. Ok? Então, anota aí. Do ponto de vista da descrição de um dos comentaristas do Ashtanga Redaya, o Remadri, A ação Shakti dessa guna é Vilordana. Esse D tem um pontinho embaixo. Vilordana. Com essa coisa de botar a língua lá no céu da boca. Vilordana. Vai ter várias características, inclusive essa característica de Splash. Em português a gente poderia traduzir dessa forma. Estou compartilhando a tela aqui com vocês. Lá do Spoken Sense, por exemplo. Então, Vilordana. Ok? Aqui ele ainda está escrito com D maiúsculo porque ele está no formato do HK. Ele tem uma característica... Eu fui pesquisar o que significa Wallowing. É tipo um hipopótamo girando na lama ou na água, etc. Ok? Tem uma certa noção de liquidez aí também, mas tem uma certa sensação de bater. Bater de uma forma Splashing. Usa até aqui a palavra Splashing. Ok? Como uma coisa que tem a capacidade de... E aí vem o aspecto do Peter importante. Quebrar por estar batendo de um lado e de outro. De um lado e de outro. Sabe quando você leva uma surra verbal de alguém que uma pessoa, tipo... Te arrebenta de um lado, te arrebenta do outro. Te arrebenta de um lado, te arrebenta do outro. Quando você vê, só é pó na frente daquele expor. Ok? Essa sensação de que você é atacado por todos os lados. Você é, de alguma forma, jogado por um lado e para o outro. Isso é arrebenta dentro da característica do Drava do Peter. Porque por mais interessante que isso seja, a gente associa o Peter ao fogo e ao Kappa à água, em termos de Panchamahabutas. Mas em termos de Gunas, a gente associa o Kappa à Sandra, que vai ser alguma coisa, tipo, que não escorre. Ok? E o Peter ao uma coisa Drava, que é uma coisa que escorre. Então é meio que esquisito, do ponto de vista dos Panchamahabutas, a gente dizer que o Kappa não escorre, mesmo sendo predominantemente líquido. É como se a gente pegasse o vidro, e o vidro é basicamente água, tá gente? Só que ele é uma água bem densa, e ele escorre pouco. O Kappa é meio que isso. É um elemento líquido que parece sólido, mas ele ainda assim escorre bem devagar. O Peter é um elemento tipo álcool. Ele é meio líquido, mas ele tem uma capacidade combustível dentro desse líquido. Ele se incendeia, ele se inflama ali dentro. Ok? Uma vez eu estava escutando uma aula dos professores que eu escuto, e ele falou o seguinte, eu fiquei um bom tempo pensando sobre isso. Ele falou, na verdade, na verdade, o Kappa também digere. Aí eu falei, como? Aí, na verdade, eu estava só escutando o áudio, né? Mas uma pessoa lá escutando a aula, e ele falou, não, o Kappa também digere. Aí a galera diz, mas como assim? Explica. Ele falou, não, porque o elemento água, ele tem a capacidade de quebrar as coisas quando ele é empurrado, arremessado em cima das outras. Ok? Falei, é. Esse aspecto tá certo. Que uma água, se você, tipo, jogar um negócio forte, sabe aqueles negócios de pressurizador, de água que o pessoal usa pra limpar? Aquilo dali, se você for ver, é água, e a água tem um efeito abrasivo por conta da pressão que tá sendo colocada ali. Ok? Eu falei, eu fiquei, sei lá, talvez um ano pensando sobre essa questão. Até que hoje, há meia hora atrás, esse aspecto do Drava falou, ah, então, na verdade, é o aspecto líquido do Pitta, enquanto Drava, que permite que esse processo de bateção, a gente for chamar isso, como é o nome daquele movimento dentro do nosso tubo digestivo? Movimento peristáltico. Movimento peristáltico dentro do tubo digestivo chacoalha o estômago por um lado e pro outro. E esse processo de chacoalhar arremessa o Pitta por um lado, arremessa o Pitta por outro. E nesse processo dele, splashing de um lado e pro outro, ele consegue meio que, sabe quando você quer, tipo, arrombar uma porta, você pega o teu ombro e puf! Você meio que usa uma parte meio dura, assim, pra criar essa pressão? É isso que o Pitta meio que, de alguma forma, faz. Não sei se vocês já viram, mas isso é bem comum. Você tá na fila, que não é nada indiana na Índia, e aí as pessoas vão te dando cotovelada. Quando você vai comprar negócio na fila do trem, então é um espetáculo. Aí as pessoas meio que pisam no teu pé. É uma educação, assim, bastante peculiar. Existe todo, digamos assim, um processo de acomodação ali. Isso é o vilô, Tano. Você tá sendo meio que, aqui no Brasil, você tem o contexto do carnaval em Salvador, ou em Olinda, etc. Sabe, tipo, você tá no trio elétrico e as pessoas tão meio que se chacoalhando, se batendo. Jogo de futebol, indo no metrô do Maracanã, etc. Esse contexto, onde você vai meio que dando cotovelada e abrindo espaço e meio que se batendo, é o aspecto do Pitta que faz essa digestão meio aquosa. Ok? Então, esse elemento que o professor falou assim, Ah, na verdade, o capa digere se arremessando assim. Olha aí, falei, cara, isso daqui tem algum sentido, mas eu vou deixar essa ideia um pouco aqui na gaveta um tempo, pra ver se ela, o grilo come ela ou não. Ok? Demorou um ano pro grilo fazer a gente ir em cima do papel. Ou seja, tem vezes que a gente pega uma ideia e a gente tem que levar ela bastante tempo pra ver se ela se sustenta, se ela faz sentido de olhada por vários aspectos. Então, como o Pitta, ele é primordialmente Agni e num contexto, num container de Jala, ele utiliza essa Jala como uma forma de ação também. Não é uma forma flamejante, não é uma forma quente, é uma forma da cachoeira arrebentando a pedra. É a forma da máquina de lavar batendo ali dentro o detergente ou qualquer coisa que seja, fazendo que, assim, se você só pegar o detergente e botar na água, a não ser que a água esteja quente, a chance daquele detergente limpar as moléculas é muito baixa, porque esse processo de bater o, digamos assim, vamos pegar assim, a água em si ali, de alguma forma, é o capa ou a máquina de lavar, o detergente dentro da água é, de alguma maneira, o Pitta, e aquele torno mecânico lá é o Samana Vai. Então, é mais adequado a gente entender esse aspecto do Drava como esse detergente dentro da água, que quando o sistema do Samana bate pra um lado e pro outro, ele consegue ter suficientemente peito pra se arremessar ali dentro, atenção pra palavra arremessar, pra se arremessar ali dentro e arrebentar a coisa na ombrada, na cotovelada, na joelhada. Sabe, tem gente que é bem característica desse comportamento, ela meio que passa, não fica na minha frente, não que eu saia dando cotovelada, etc. Vocês conhecem esses tipos de situação de uma pessoa que, tipo, ela vai abrir no caminho meio que um certo trator? Ela não vai flamejando aquilo dali, ok? Então, esse aspecto do Pitta é Drava. Ele tem a ver também com outra dinâmica de ter um tempo apertado, que é o negócio que a gente já viu na meditação lá do Drava Guna. Mas ele é um outro aspecto, como a gente está vendo aqui no Unspoken Sanskrit, de novo, compartilhando tela. Ele tem essa característica de agitação, tem essa característica de ficar rolando por cima de uma coisa, etc. E essa característica do Drava, num contexto mais aberto, de estar sempre fluindo, que vira essa noção de estar correndo contra o tempo. Que é um outro, como a gente conversou antes, outro aspecto do Pitta que cabe dentro dessa Guna. Então, aos poucos, a gente vai desdobrando, revelando diferentes características do Pitta e alocando ela em determinada Guna. Tudo que a gente vê do Pitta, a gente, de alguma forma, tem que conseguir jogar dentro de alguma caixinha da Guna. Não pode jogar para fora daquele armário, ok? E dentro desse contexto, por exemplo, uma pessoa que eventualmente, sei lá, faz hidroginástica, por exemplo. Hidroginástica tem esse aspecto de você ficar mexendo os braços e ficar lá mexendo as pernas e não sei o que e tal, que trabalha muito esse lugar agitado, de bateção, coisa que eventualmente a natação não vai ter tanto. Principalmente se a natação, ela for no mar ou qualquer coisa assim. Se a natação a pessoa sabe daquela virada olímpica e toda hora ele bate na borda, dando virada olímpica, eu não sei se vocês sabem da virada olímpica, mas é um impacto considerável. Se você não sabe fazer o negócio muito direitinho, você na hora que, buf, você bate ali, às vezes você pode até se machucar, se você estiver muito sem noção. Então, esse processo de você descobrir maneiras de ficar se jogando na vida de pipoca para um lado e para o outro, não que você não possa fazer isso num trio elétrico. É um aspecto psicológico do pita. Sabe quando você vê a galera no show de rock e eles ficam fazendo montinho, indo para um lado e para o outro, etc. Isso é o vilô, Tana, gente. O pita daquela pessoa, de alguma forma, fica feliz de se manifestar daquela forma. Então, no jogo de futebol, que a galera fica pulando, só que tem muito essa característica de, tipo, meio que se dá um pouco de ombrado. Vocês já viram jogador de basquete? Isso não é muito comum no Brasil. Eles fazem assim, assim, dá um esplotão, assim, com o peito, etc. É uma característica pita de ser uma trombada. Essa é uma palavra boa em português para esse aspecto dessa... Ele meio que resolve a coisa na base da trombada. Eu não sei se vocês lembram disso. Não foi exatamente isso, mas está um pouco dentro do contexto. Uma vez eu estava saindo com o carro aqui, aí o carro encostou, e era de madrugada, encostou no muro. Aí eu acelerei um pouco a ré, aí o muro derrubou certinho, assim, tipo, uns 30 centímetros de muro e ele fez ploft. Essa noção, assim, de, tipo, não ocupa meu espaço, nunca posso te dar uma cotovelada, sabe? Eu posso acelerar um pouco mais o carro, etc. Essa dinâmica meio trator do peito, ok? Numa ideia do tipo assim, se você ficar na minha frente, eu vou te empurrar. E olha só como isso não tem nada a ver com a noção da palavra drava enquanto líquido, no contexto que a gente, no geral, associa a ideia de uma água escorrendo por uma cachoeira plácida, etc. Se a gente fosse traduzir isso para português, esse drava deveria ser uma água, uma corredeira violenta, batendo pelas pedras, correnteiras, sabe? Quando a galera do rafting cai fora do barco, etc. Esse é o contexto da ideia de drava aplicado ao pita. Não necessariamente essa palavra drava, em outro contexto, vai ter essa mesma customização, essa mesma revelação. Sabe quando você botava o filme daquele de prata para o fotógrafo revelar e você fala Ah, eu queria que você revelasse mais dessa forma ou com esse filtro, etc. Hoje em dia é o Canvas que faz isso para a gente. Mas antigamente existia essa noção de ter um contexto onde você está tirando uma cor, um filtro para aquilo. Ok? Então existe a liquidez do pachaca pita, etc. e tal, de aquilo dali ser suco gástrico, isso está muito importante dentro dessa gona. Mas existe o aspecto mais funcional, mais splash, por exemplo. Quando eu fazia a Ikido, uma das coisas que eu mais gostava no Ikido era que era assim, a gente ficava às vezes uns 5 ou 10 minutos, uma pessoa te arremessava para um lado, aí você ficava em pé, a pessoa já chegava perto de você e te arremessava para o outro. Sabe aquelas cenas de tipo, brincadeira de, como é o nome daquilo? O videogame que pega a pessoa e bate de um lado, bate para o outro. Vocês já viram isso de desenho animado? Sabe, tipo, pega o vilão e faz toin, 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 toin. Isso é o drava dentro da pessoa ficando feliz. Ok? Então, às vezes, por exemplo, como é que é o nome daquilo? Não é crossfit. O pessoal que treina futebol ali na praia. Eu não sei se vocês já viram, mas tem muito preparador físico que faz assim, agora você vai e corre ali, pega e volta e corre aqui, aí depois abaixa e faz não sei o que. Parece um pouco. Oi? É crossfit também, né? É crossfit na areia. Tem essa ideia do tipo, você travar a articulação para um lado e depois travar para o outro e depois ir pá, 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 pá. Essa ideia desse pá é a noção do splash. Ok? Então, às vezes, é o que essa pessoa precisa fazer. É algum tipo de movimento onde tenha esses breaks que façam com que o movimento da cintura trabalhe o joelho e você tem que ter o tendão segurando o teu joelho para ele não quebrar. Foi? Qual é a diferença da fluidez do Pitta para o do Vata? Então, o Vata, muitas vezes, ele vai procurar o caminho que não tem obstrução e passar pelo lado dele. Ok? O Vata, ele fala, cara, eu tenho pouca, digamos assim, necessidade de me jogar contra essa coisa densa. Eu mudo de direção com uma facilidade muito grande e contorno as coisas. Ok? A outra pergunta é, na primavera, o Kappa derrete no primeiro calor, daí seria o Drava do Kappa. Sim, mas isso do ponto de vista funcional, muitas vezes, o Kappa não deve estar Drava, ele não deve estar Sandra. Quando o Kappa fica Drava demais, muitas vezes, ele fica patológico. Por exemplo, a diabetes é um estado onde a densidade gelatinosa do Kappa derreteu e ele ficou, digamos assim, gelatina derretida, etc. Ok? Muito bem. Vamos lá. Ah, para o pessoal que está muito alucinado aí no YouTube, Ops, isso daqui é o capítulo 2, um oferecimento da turma, 4, para quem desejar estudar com a gente desde o capítulo 1 e fazer algum sentido essa loucura. Vejo vocês na próxima turma do capítulo 1. Vamos lá, comentários. Namastê. Tchau. 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 Tchau.